E já o boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde aponta que nas últimas 24 horas foram registradas 42 mortes em função do novo coronavírus no Estado. A atualização na manhã de hoje mostra que são 61.916 mortes em função da Covid. O Estado registrou 3.532.691 casos confirmados pelo coronavírus. Um aumento de 7.990 casos positivos em comparação a ontem. O informe aponta ainda que até o momento são 243.523 casos em acompanhamento. 3.227.252 pessoas se recuperaram da doença no Estado. A gente fala também do painel da Covid, voltado agora para Poços de Caldas. Números de ontem à tarde, até ontem, eram 573 mortes em função do novo Covid. Na cidade são 26.866 casos positivos com 223 novos registros. Um número alto na data de ontem de novos casos. 25.926 pacientes são considerados recuperados e 997 estão em isolamento domiciliar. Dos 26.866 casos positivos em Poços, 14.278 são pacientes mulheres. 12.588 são homens. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos. A UTI é ocupada por um paciente residente em Poços. Até hoje, foram contabilizados 323 óbitos de não-residentes. No município, somando as redes pública e privada, foram feitos 109.451 testes e exames. O número de doses da vacina contra a Covid, aplicadas até o momento, já totalizam 413.427 doses. O número de doses da vacina contra a Covid, aplicadas até o momento,